Patrulha Canina, um dia na Bahia da Aventura, uma aventura especial em que você acompanha um dia na vida de um filhote da Patrulha Canina. Galera, hoje eu vou fazer uma batalha do jogo da Patrulha Canina aqui, jogando com o Zuma versus jogo para celular Android iOS de corrida no parque aquático. Por que eu vou botar o Zuma, galera? Porque vai ter uma missão aqui nesse jogo, onde a gente vai jogar com o Zuma na água, com o veículo dele. E o outro jogo é muito parecido com essa missão. A gente vai já chegar lá na missão com o Zuma. Primeiramente, a gente vai ter que fazer algumas atividades, o Zuma acordou agora, vai ter que comer, escovar os dentes. Aí, assim que a gente terminar todas as coisas que tem que fazer aqui com o Zuma, a gente já vai lá para o jogo, para celular Android iOS de uma corrida de carro no parque aquático. É muito massa, galera. Então, galera, fique até o final desse vídeo, que o jogo que eu vou jogar de corrida no parque aquático de carro é muito massa, galera. Então, vamos lá. Antes de começar a missão com o Zuma, vamos logo fazer algumas atividades aqui obrigatórias. Vamos pegar aqui 10 biscoitinhos. Olha a carinha dele quando o biscoitinho está caindo, galera. Olha a felicidade que o Zuma está sabendo que já já ele vai saborear aqui, ó, esses deliciosos petiscos. A gente começa a missão com o Zuma, né, no carro dele, tem que fazer algumas coisinhas aqui. Na verdade, ele não tem um carro, né, ele tem um overcraft. É um carro que anda na água e tanto anda na água como anda na estrada. Após as refeições, vamos escovar os dentinhos aqui do Zuma. Essa aqui, galera, é uma série que eu estou fazendo de vários jogos da Patrulha Canina versus jogos diferentes. Estou trazendo aí Patrulha Canina versus Mickey Mouse, Patrulha Canina versus jogos para celular Android e iOS. Então, se inscreve no canal aí para você conhecer jogos novos aqui que estão disputando com os jogos da Patrulha Canina. Hoje vocês vão conhecer esse jogo muito massa aí, que é o de corrida de carro no parque aquático. Porque os carros descem no parque aquático é muito massa, galera. Eles vão amar esse jogo. Vamos lavar as patinhas. Vamos colocar sabão. E vamos agora enxaguar. O Zuma acordou agora, galera. A gente não pode logo fazer a missão com ele, né? Tem que fazer essas coisas básicas, necessárias aqui do dia a dia. Para depois a gente começar a nossa missão com ele. Escovar os pelos do Zuma. Clique na escova de pelos na pia para começar a escovar o pelo. Vamos dar uma escovada nesse pelo, deixar tudo bem bonitinho para a missão. O bagunçado do filhote. Vamos ver, galera, como é que está o dia, se está um dia bom para a missão. Está um dia ensolarado. Olha a galinheta. Que dia mais ensolarado. Está bom. Vamos vestir uma roupa no Zuma para a gente poder fazer a missão com a roupa bem estilosa. Vou colocar aqui esse bonézinho que combina com ele. Colusa, vou colocar essa daqui da... Não, vamos colocar essa daqui que é quase da cor dele. Sapato, eu vou colocar esse aqui. Olha, está bem, né? Ficou bonita a roupa, bem esportiva, né? E agora a gente vai começar a missão, galera. A gente já vai convocar aí e vamos começar a nossa missão. Vamos lá, galera. Vamos para o farol, pegar a missão. Quando a gente terminar essa missão, não esqueça, galera. E a gente vai para o outro jogo. O caminhão do Sr. Porter estava cheio de biscoitos caninos quando ele passou em um buraco. A traseira do caminhão abriu e os biscoitos caíram na rua. Você precisa dirigir até o Sr. Porter e recolher todos os biscoitos no caminho. Vamos lá, galera. Essa missão vai ser no meu Overcraft. Olha que veículo massa, pessoal. Esse veículo aqui do Zuma. Espera aí. Eu tenho que coletar 12 biscoitinhos aqui, ó. 12 biscoitinhos. A missão aqui vai ser complicada, viu, galera? Mas não são esses biscoitinhos que estão contando. São aqueles biscoitinhos especiais. São 12 biscoitinhos. Não sei se esse aqui já tinha passado, era muito, hein. E aí E aí E aí E aí Essa missão é difícil galera, essa missão é que a gente tem que recolher 12 biscoitinhos, recolher umas caixas, que o Raider dá, é sempre uma missão bem difícil Opa, ah, perdi um galera, que é isso, eu tava aqui na moleza e eu perdi, deixa eu rodear aqui ver se eu pego O que pode, dependendo desse biscoitinho Vamos ver se eu consigo dar uma volta aqui Vou pegar agora 8 biscoitinhos Vamos 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 Ah tá aqui ó, mais um, peguei mais um, opa galera só falta uns 5, deixa eu ir direto Vamos ver se tem algum lá pela frente, 4, Sky 3, 2, pessoal tá faltando um biscoito ainda Pega, você já recolheu bastante biscoito canino, um trabalho fantástico, você pegou os biscoitos Que coisa boa galera, conseguimos pegar aí os biscoitinhos, a gente vai só cuidar de algumas coisas aqui ainda com uma A gente começa lá no novo jogo de corrida de carro no parque aquático, jogo para celular Android iOS Lá no parquinho, vocês estão vendo um detalhe pessoal, tem a Everest e tem o Rock ali brincando Agora o que a gente vai fazer, deixa eu dar um banho né, o Zuma tá muito sujo Vamos lá minha Zuma, vamos tomar um banho que você tá aqui tá, você tá muito sujinho aqui pro meu gosto A missão com o Zuma no carro dele, no veículo dele na verdade, não foi fácil não, viu pessoal, vocês viram ele quase E a gente não encontrava os 12 biscoitinhos Galera, pronto, após o banho do Zuma, a gente já vai lá pro próximo jogo, que é o jogo de corrida de carro no parque aquático Eu vou só secar o pelo dele, né, e a gente já continua na sequência com o próximo jogo Vou secar esse pelo aqui pra não deixar ele molhado Vamos lá galera, vamos lá correr no parque aquático Galera, já estamos aqui no jogo de corrida Aqui no parque aquático E eu coloquei aqui galera, a noite Vamos ver aí, o objetivo é a gente acelerar aqui, a gente pode atirar também Continuir outros carros Ai meu Deus, a gente não pode bater O objetivo é só isso Vamos lá, vamos lá ver se a gente consegue Esse nosso estilo aqui é infinito Se eu consigo destruir outros carros Ah, a gente consegue destruir outros carros também Não, o caminhão aqui quase que não sai O carro ali me levou com tudo Deixa eu assim acelerar pessoal Ah, se eu segurar aqui o botão Ele carrega e sai mais forte Não Caraca velho, que jogo difícil Vamos se concentrar direitinho aqui Ver se ele consegue Se dar bem aqui Não Galera, eu botei aqui um modo Onde são duas vias Tem a via que eu estou Ela é mais difícil E tem um modo que é só uma mão Na verdade são Ah, meu Deus do céu Mão única e mão dupla Eu botei mão dupla Ah, mão dupla é difícil Vou até voltar aqui Ver se dá pra voltar Ah, meu Deus do céu Eu botei mão única Vamos ver quanto tempo a gente consegue Andar sem bater Não Rapaz, que jogo tão difícil É que tem um frio Tem que frear também Só acelerando Acho que eu tenho que percorrer a maior distância possível Espera Você não freia o bato, viu galera Se não tivesse freado ali E aí Olha, agora a gente está indo legal, pessoal. Estão pegando a manha, será, hein? Ah, galera, eu ia pegando o jeito já, de repente, acontece uma coisa dessa comigo. Não, meu irmão. É isso, uma encostadinha que eu dei no ônibus ali. Começar a atirar, é o jeito. Eu vou destruir os carros que estiverem na minha frente, ou menos os carros pequenos. Os carros pequenos, eu vou destruir tudo. Entendeu? Até carro grande destruir. Assim fica bom. Assim está bom demais. Se estiver na minha frente, eu destruo. Eu vou caminhar uns, caminhar aqui. Ah, galera, assim é bom demais, hein? Vou ligar até o final. Passou na minha frente, eu tiro. Meu carrinho, meu carrinho, meu carrinho parece que é meio vim de acelerar. Vou tirar esse aqui da porta. Aê, garoto! Rapaz, não está passando nada aí, galera. O mundo é nosso aqui, olha aí. Não! Vai ser muito massa definir uns carros que estão aqui na nossa frente, é bom demais. Eu vou até muito desse jeito, hein, galera. Vai conseguir o que vai o máximo que puder, né? Eu não vou escarrar assim, mas gostoso, olha. Mais emocionante. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Essa ia bater, olha. Acelera, acelera, acelera. Assim é bom demais Deixa eu ir até o ônibus Não Se eu bato nesse caminhão aqui já era Deixa eu ir esse Paz Tô mentindo, viu Não É isso Caminhão, caminhão, caminhão Caminhão baú aqui Galera eu consigo liberar dinheiro aqui pra Comprar mais carro Tem carro novo aqui Vai no caminhão, vai no caminhão Não Não Parece que o caminhão não destrói não Não destrói esse caminhão Atirei, atirei, nada dele destruir O caminhão não destrói, vixi, destruí dois eles uma vez Parece que ele tem ali, ele é brindado, viu o caminhão Nem tentar, o caminhão eu vou desviar porque nem estilo aqui resolve O ônibus até que vai 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 Nada pra passar aqui Só a conta pra eu passar Tem carro que não vai, galera Impressionante, viu Nem estilo, resolve Eu vou comprar outro carro Ah, o bom que eu ganho conta Quando eu deixei esse carro Eu vou conseguir liberar outro carro Acho que é 5 mil outro carro Ah, acabou meu tiro Acabou o tiro, galera Aí já era Pessoal, eu vou agora fazer só uma corrida à noite Que massa esse jogo, viu Tudo aqui é água, viu, galera Água por todos os lados, viu Parece que meu tiro, galera Vai ter uma hora que Parece que tem uma hora que ele acaba, né Corrida na água Aí, aí, aí Aí, 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 aí Aí, 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 aí Vamos, pulou esse carro Opa Demora muito de acelerar Demora muito de acelerar, viu Acho que o carro bateu aqui na traseira do meu carro Que demora muito de acelerar É massa, viu Na chuva, eu gostei, viu Na chuva Pessoal, eu só vou acelerar agora Na verdade, eu só vou atirar Só se não der mais pra passar Tipo assim, ó Quando eu puder desviando, eu vou desviando Vou ver que o máximo que eu posso Porque se eu parar muito também, galera Se eu frear muito Aí vem um carro e baixa na traseira do meu carro Aí eu pego Esse caminhão ali queria Me trancar ali, viu No canto Eu vou ter que atirar Porque não tem como passar Aí tem ali Vou passar o carro preto, ó Não Esses caminhões aí estão indo pra cima, viu Então, eu vou ter que atirar Acelera, acelera esse carro, filho Opa, cuidado, Tarlan Cuidado Opa, esse tá bom acelerar aqui Quase que eu dou de cara ali Com o outro carro Rapaz, eu desvi na hora ali, viu Eu tô meio de alguns carros aí Que eu tô atirando Sem aqueles carros blindados, ó Não me fecha Não me fecha É isso aí Valeu Fui Então, eu vou ter que atirar